Olá, eu quero convidar você para refletir comigo a Palavra de Deus no livro dos Salmos, capítulo 9, versículo 10. Salmos 9, 10, a Palavra de Deus diz, Ó Senhor, aqueles que te conhecem confiam em ti, pois não abandonas os que procuram a tua ajuda. Sabe, nessa vida e nesses dias são muitas as situações que podem nos causar medo. Insegurança no emprego, problemas de saúde, brigas em família, violência urbana. Em todas essas situações podemos reagir de diversas formas. Algumas reações, entretanto, nos paralisam em vez de nos motivarem a prosseguir e a enfrentar o problema. Na pressão da circunstância, muitas vezes chegamos até a pensar que Deus nos abandonou. E saiba, isso nunca aconteceu e nunca acontecerá. O Senhor Deus está sempre ao lado dos seus filhos e pronto a ajudá-los. Ele é um Deus amoroso e tudo o que nos acontece, segundo a sua palavra nos garante, coopera para o nosso bem. O medo realmente pode ser um sentimento destrutivo. Se negarmos ao Senhor a possibilidade de participar do nosso conflito, Ele espera um convite da nossa parte para atuar na situação, confiando que Ele tem poder e capacidade para resolvê-la. Não é fácil, mas diante de uma aflição que tenta nos dominar, precisamos lutar contra alguns sentimentos que podem nos confundir e enfraquecer a nossa confiança em Deus. Não podemos permitir que a tendência para fugir da realidade, da derrota, da amargura e a negação da existência de um problema, desviem o nosso olhar do foco principal, de onde virá a nossa libertação, o nosso Deus. Sabe, o Senhor não é cruel, Ele é confiável e certos disso devemos confiar nossa vida e circunstâncias contrárias à sua sabedoria, bondade e amor. Pense nisso. Vamos orar. Senhor Deus, Pai amado, muito obrigado por esse dia lindo que o Senhor fez. Obrigado, Pai, por esta palavra tão preciosa ao nosso coração. Grande é o Senhor, Pai, muito digno de louvor. Pai, nosso coração se alegra na Tua presença. Como é bom ouvir uma palavra como essa que nos garante, Pai, que em qualquer circunstância o Senhor está conosco. Pai, como é bom ouvir, Pai, esta afirmação e esta certeza de que o Senhor nunca nos abandona. E também, Pai, de que todas as coisas cooperam para o nosso bem, porque a Tua palavra nos assegura isso. Ó Pai, que nós possamos cada dia mais buscar a Tua gloriosa presença e que possamos, Pai, estabelecer mesmo um relacionamento, Pai, íntimo com o Senhor, entendendo que diante das tribulações, diante do medo, das incertezas, Pai, temos um socorro bem presente, o nosso Deus. Nós Te louvamos, Senhor, neste tempo. Oramos agradecidos, no nome do Seu Filho amado Jesus, o nosso Salvador. Amém e amém. Graças a Deus. Esta foi mais uma palavra do Pai. Não deixe de compartilhar este vídeo com quem você ama. Aproveite, deixe também o seu pedido de oração. Inscreva-se no canal Anima Gospel e ative o sininho para receber as atualizações. Inscreva-se também no canal Palavra do Pai e confira outras mensagens que vão edificar a sua vida. O Palavra do Pai é parceiro oficial do Anima Gospel. Inscreva-se já. Que Deus te abençoe e até a próxima. O Palavra do Pai é a próxima.